Que isso, maluco! Torgan Hazard Amizadete do time, né? Estamos de volta, pessoal, pra mais um vídeo no canal, galera Seguinte, hoje eu trago finalmente pra vocês aí A volta do FIFA 23 aqui no canal, beleza? Vamos iniciar aqui o modo carreira Mas eu pensei bastante, galera, pensei bastante mesmo E resolvi iniciar um novo modo carreira Com o time já da primeira divisão, beleza? A gente vai estar jogando aqui com o time do Borussia Dortmund Beleza? Na Alemanha Vamos tentar disputar aí os principais títulos Com o Bayern de Munique, né? No ambiente alemão, né? Dentro da Alemanha Vamos disputar aí a Copa da Alemanha E o campeonato alemão, a Bundesliga E tentar arrumar alguma coisa na UEFA Champions League Beleza, galera? Vamos botar aqui, deixa eu mudar aqui Euros, beleza? Tá tudo ligado Transferência a gente vai deixar ligado Mas provavelmente eu não devo mexer em nada por enquanto E vamos embora Beleza, Marlon Cariúz Brasil Estilo de roupa social Terno Vamos botar social mesmo, né? Marinho, cinza, azul marinho Tá no médio aqui Equilibrado, né? Vamos botar aqui equilibrado E vamos dar um avançar E vamos continuar aí Beleza, pessoal? Peço a ajuda de vocês aí Se vocês querem ver mais conteúdo Com relação a FIFA 23 de Switch Aqui no canal Deixe o seu like Se inscreve E compartilhe o vídeo aí com seus amigos aí Beleza, galera? Vamos lá Como eu sempre faço Eu vou no campeonato que tá pagando melhor E é esse aqui Então a gente vai dar início aqui A primeira partida aí Então Eu gostaria que Quem tiver aí o Switch bloqueado E tiver o FIFA 23 Responde aí Fala aí pra mim aí Deixe aí nos comentários aí Se a EA Tá atualizando Ou de repente você não tem Mas sabe que Ou tem um amigo E sabe que a EA Tá atualizando E sabe de alguma notícia aí Beleza, pessoal? Alô, alô, minha gente Como imagens ao vivo do Old Trafford Daqui a pouquinho Bola rolando direto Do Teatro dos Sonhos Bora, né? Bora pro jogo Nossa, bastante tempo Que eu não jogo um Fifinha Eu andei jogando Eu andei feito mais lives Mês passado, né, galera? Cheguei a fazer algumas lives de Fifa Mas eu tô na correria da nada aí Porque Eu tô fazendo série de Pokémon Tô fazendo série de Zelda De Kirby Então, assim, é muito conteúdo, cara Pra E aí o Fifa acabou Ficou meio enrolado também Pela questão de espaço no console Eu não tenho muita memória no console Mas Eu arrumei um jeito aqui de Poder instalar De novo O Fifa 23 aí Beleza? Pra trazer conteúdo aí Pra vocês aí Vamos ver aí, né, galera? O que a gente vai arrumar aí Com o Borussia Dortmund Eu gosto bastante do Borussia É pra quem não sabe Na Europa Eu torço pro Chelsea Provavelmente Se eu não torcesse pro Chelsea Eu iria torcer pro Borussia Dortmund Que é um time que eu gosto bastante A torcida O time É o nome É tudo Tudo bem bacana No time do Borussia Quase que eu tirei Vamos nessa Vamos nessa, time Marco Reus Que é o crack do time Né, esse aí Acabei esquecendo de Botar ele aqui no elenco Porque se eu não me engano Ele voltou, né Mario Gutz Assim, ele viu Um monte de jogadores Indo embora, né, cara? E ele se manteve Firme no time aí O próprio Max Hummels Que voltou também Foi pro Bahia de Munique Nossa Pressão total dos homens Bora, vai embora Vai embora, vai embora, garoto Vai embora e parte pra dentro Parte pra dentro Parte pra dentro Parte pra dentro Cruzamento muito fechado Gente, a gente Fizer uma tabelinha certinha A gente consegue arrumar Alguma coisa aí Pressão total, hein? Vai Marco Reus Vai Reus Vai Reus Vai Reus Vai Reus Ainda foi gol Ainda Haller Se eu não me engano Foi ele que veio Pra substituir o Haaland, né? Se eu não me engano Mas ainda não Não foi Não tá Pelo que eu vejo aí A galera fala que não Não tá cumprindo aquilo que Esperavam, né? As expectativas Boa Boa Bora, vamos embora Parte pra dentro Parte pra dentro Parte pra dentro Parte pra dentro Tá bom, um a zerinho aí Primeira partida da temporada O time ainda A gente tá entendendo ainda A formação do time Jogando com a formação atual Do elenco Do Borussia, né? Uma formação com um centroavante Com um atacante só Eu geralmente Eu não consigo jogar Geralmente eu jogo Com um mínimo Dois, né? Nossa, passou perto, hein? Que bola Que bola, velho Que bola, hein? Teve escanteio Teve desvio Roupou Bem na defesa Não quis saber De brincadeira E jola pela linha lateral Vamos rever esse lance Quase que a bola entra Mas tem que continuar tentando Milani, uma hora dá certo Haller Tava saindo Uma boa jogada Mas não deu certo Olha onde o cara Vai perder a bola, ó Olha Que isso, gente? Sei não, hein? Cadê o VAR? Tá escanteio pra eles Não, my brother Quem lembra do Leicester campeão Da Premier League Em 2016, né, galera? Que campanha do time Nossa, quase que foi gol Ainda quase que eu deixo Canteio Os caras Passou perto Deixa eu brincar, não Não é nada, viu? Vai, goleiro Bola na tua cara Tu não sai pra pegar a bola Tá de sacanagem, né? Perdeu a posse de bola Divide, limpo Rouba a sua bola O Leicester vem pro ataque Toque no VAR Deixa eu cruzar, ó A pressão Ele deixa a bola escapar Vamos lá Tá terminando, hein? Tá terminando, time Vamos lá Último ataque Tentar fazer mais um golzinho 43 Segundo tempo Ah, passa rápido, cara A jogada era boa Só que não Ih, não deu falta não, velho Eu achei que tinha sido falta Beleza Primeira vitória aí Termina o jogo Pra fazer valer o mando de campo Vitória pra conta Foi um jogo bem jogado, Vilani Mas eles souberam controlar o adversário no final da partida Beleza Saímos na frente aí, ó Três pontos Real Betts e Aston Villa empatou Cada um foi a um ponto aí Vamos pra próxima partida Agora a gente vai pegar o Aston Villa Vamos ver se a gente consegue Mais uma vitória aí Pra já se classificar E ir pra semifinal Se eu não me engano, né? A gente passando aqui Já vai direto pra semifinal Falamos ao vivo do Old Trafford Cidade de Manchester, na Inglaterra Com o tempo bom O goleiro, o melhor goleiro do mundo aí O Martínez Eu sou o Gustavo Vilani Como sempre ao meu lado Bom amigo, Caio Ribeiro A pré-temporada segue firme Vamos hoje na segunda rodada da fase de grupos Aston Villa Contra o Borussia Dortmund É a segunda rodada do torneio de pré-temporada E a disputa continua aberta Ainda não tem nada decidido Então, as duas equipes devem vir com tudo Pra buscar os três pontos E assim avançar pra fase de mata-mata Vamos ver qual das duas vai conseguir se impor em campo hoje Quase, quase Nossa, bateu de três dedos, velho Acho que ele bateu de três dedos, hein Ó Defesaça do goleiro, hein Vamos lá, de cabeça, hein Que isso, maluco Torgan Hazard Amizadeira do time, né Nossa, mas foi um tapa, hein Que tapa bonito, olha só É, não foi tão no canto, né É mesmo assim, mas é uma bola alta, né Que ela vai pegando um efeito Depois ela vai caindo O goleiro não alcança não, cara Ah, sem cartão, né, gente Pô, se for um bote Cartão bem aplicado, Vilani Cartão de bobeira, né Mano, também pegou por trás Boa, isso aí, ó Que pesaça do goleiro, cara Tem hora que eles enganam, cara Tu pensa que ele vai girar pra um lado, ó Pensei que ele ia girar pra baixo Pra puxar pra perna direita Ele girou com a perna esquerda E aí sim, depois bateu pra direita, né Vamos, time, vamos voltar aí pra Marcar juntos aí, né Boa Que bola, hein Marco Reus, né, cara O cara tem técnica, né O cara tem... Ai Tô te falando Ele te demora pra caramba Pra tocar Já sabia que o goleiro tava vindo O que eu fiz? Eu já dei o tapa, né Vai, garotão Vai, garotão Vai, garotão Vai, garotão Boa, Marco Reus Olha que tapa Olha que tapa, galera Olha que tapa Lá era Na verdade não foi o Marco Reus, não Marco Reus fez o gol Confundi ele com alguém Acho que é o Julian Brandt Pô, vi ele sozinho, cara Passando sozinho Pô, aquele centroavante O Rale puxou a marcação O cara acompanhou e abriu O centroavante O atacante também tem que ser esperto A esse ponto também Entender que Ele acaba abrindo espaço Pra Os outros companheiros, né Tem atacante que, pô Os caras só querem chutar Só querem fazer gol Só querem ficar dentro da área Nesse movimento Beleza 2x0 aí Primeiro tempo Eu quero ver o campeonato alemão Galera O que nós vamos arrumar no alemão Será que a gente vai acompanhar O poderoso Bayern É esse É essa que é a minha Dúvida, né E a expectativa, né De que a gente consiga Disputar com o Bayern de Munique Não o Bayern de Munique Ganhar um campeonato Com Sete rodadas de antecedência Aí é sacanagem, né Galera Henrican, velho Tomar gol do Henrican Tá de sacanagem, né A muralha A muralha amarela Quero ver logo Que a gente estiver no É Como é que é? Signo Induna Park Ó Ó Já era Com esse tapinha aí Cara a cara com o goleiro 3 a 0, hein Beleza, hein Que vitória importante, hein Começar já com o título Da pré-temporada Vai ser muito bom Emiliano Martini Soca pra longe Toca no Rois Liso, escapa da marcação Vai avançando Ai, passou, vai Passou Pega o goleiro Martini tá pegando bem Coitado Que isso Pô, aí já é apelação Rois Para de bobeira, cara É isso Ah, o Rois tá apelando Pra cara Porra, que tapa Olha só Coitado no Martini Ele tá fechando o goleiro Pô É um bombardeio Essa aí foi bonita E aí, galera O que vocês acham De eu contratar O Emiliano Martini Tentar contratar O Emiliano Martini Melhor goleiro Da temporada passada Vem embora, Rois Vem embora, Rois Vem embora, Rois Ah, o Petro chutou, cara O Halley não chutou, véi Também o Ibra Tá jogando com 41 anos Não, não deixa ele fazer gol Não, né Boa, goleirão O que tá terminando, time? Vou se ligar Que já tá acabando Vamos tomar gol, não Tomar gol, não, né, pô 4x0, hein Beleza 4x0, hein Muito boa atuação Do meio pra frente, Vilani O time conseguiu criar E finalizar jogadas Com eficiência Mereceu essa vitória Beleza Já tamo classificado aí 6 pontos Real Betis Com 2 pontos, cara Vamos ver se a gente vence aí Mais uma E aí passamos com 100% De aproveitamento aí Vamos lá Vamos tentar aí o 100% de aproveitamento aí Na fase de grupo Da Copa Internacional Europeia aí, né Torneio de preparação Pra temporada aí Ah, chutou fraco Guerreiro também, né Ele é canhoto Lateral esquerdo, pô Bateu de direita Vamos embora Contra-ataque agora, hein Pô A Bic tá impedida, cara Estão tocando melhor a bola, cara Estão É um time mais certinho Vamos lá, time Vamos tirar essa bola daí, hein Vamos tirar Vamos tirar Deixa girar, não Deixa girar, não E isso, gente Os caras vão tocar a bola dentro Pô Meu Deus, cara O cara vai entrando Tocando a bola, hein Pô Ó O cara cabeceou sozinho Vai, Royce Vai, Royce Vai, Royce Boa Isso aí, ó Primeiro pau aqui Primeiro pau aqui Nossa, uma coisa É demais, velho Ele é o cara mesmo Boa É isso aí, meu time É isso aí, meu time Ai, eu ia dar o tapa Qualquer coisa, cara O cara Arbitragem ergue os braços E apita pela última vez Vamos para o intervalo do jogo 0-0 Eles foram melhores ainda Eu acho que eles Eles foram um pouco melhor Do que a gente ainda Mas vamos lá Bela bola aqui no Old Trafford Começa o segundo tempo Vamos ajudar O Betis gira na frente da área Buscando o espaço Jogo de paciência Aí deu ruim Aí deu ruim Chute horrível, né Não sei nem se ele chutou Se ele cruzou Mas sei que foi horrível Pequinto Está mais fácil Eles abrirem o placar Do que a gente fazer Cara, que porra Está brabo Decidiram usar o banco Tem substituição Vindo aí Andréas guardado Pescano Desarme na bola Preciso Agora, ó Contra-ataque Contra-ataque Vamos lá, time Vamos se ligar Pelo menos empate, né Nossa Mas o cara Guardado Perdeu Nossa só Que tapa Ficou sozinho, cara Ninguém acompanhou o cara Tá bom, também Vamos passar em primeiro, né Pelo menos vamos Passar em primeiro Tranquilo Tá de sacanagem, né Quase que estourando o relógio Pra passar a frente No placar No finalzinho Que tapa Ai, Royce Tu consegue girar, Royce Tu consegue girar, Royce Tu consegue girar, Royce Porra, perder não Porra Do mole, rapaz Tocar a bola aqui atrás É um perigo danado Beleza Beleza Na próxima partida Nós vamos enfrentar O Sevilha Beleza, pessoal Esse foi o início aí De modo carreira Aqui no FIFA 23 Com o time do Borussia Dort Beleza Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sino das notificações Compartilha, galera Com seus amigos aí Aqueles que são fãs dessa franquia Vou ficando por aqui, galera Forte abraço E até a próxima Até a próxima